Música Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder Música Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder Música Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder Mais tarde, meu povo em teu coração 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 O fogo arderá Continuamente o altar Não se apaga Não se apaga Não vai, não vai se apagar O fogo arderá Continuamente o altar Não se apaga Não vai, não vai se apagar O fogo arderá Continuamente o altar Não vai, não vai se apagar 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 A chama do meu Deus apagará Remanescerá pra sempre Pra sempre Pra sempre O fogo arderá Continuamente no altar Não se apagará O fogo arderá Continuamente no altar Não se apagará O fogo arderá Continuamente no altar Não se apagará A chama do meu Deus apagará Permanecerá pra sempre Se o amor de você cria A chama do meu Deus apagará Permanecerá pra sempre Pra sempre Não se apagará A chama do meu Deus 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 apagará